Este é e será sempre um projeto das pessoas. Foi há quatro anos que anunciei a minha candidatura a Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Na altura, poucos acreditavam, mas muitos tinham a esperança. O que vos tenho para dizer aqui hoje é que ainda não acabamos o nosso trabalho. Nós somos a prova de que os partidos e a cidadania não são opostos. Apenas as duas faces da mesma moeda. Assim somos mais fortes, assim somos melhores. Hoje, a minha honra e minha responsabilidade, anunciar formalmente a candidatura da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal. Coligação Confiança, que integra o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Juntos pelo Povo, o Partido Democrático Republicano e o nós, cidadãos. Isto é um projeto do brilho, da palavra e do compromisso. É fácil de fazer promessas, mas é muito difícil cumpri-las. Mas nós, meus caros amigos e caras amigas, nós cumprimos aquilo que foram as nossas promessas. Estou aqui hoje, não para prometer, mas para anunciar o que é que vamos cumprir a seguir. E vamos cumprir a confiança no próximo mandato. O Funchal precisa de pessoas que sintam a cidade. Que vibrem com os seus desafios. Que tentem transformá-la para o futuro. Precisamos dos funchalenses que amam a sua cidade. Este é o nosso tempo. E é por causa, e por esta causa, que não vamos perder esta oportunidade. Pelas pessoas, este é o tempo de manter a esperança. Pelas pessoas, este é o tempo da confiança. Pelas pessoas, viva a coligação confiança. Viva o Funchal. A BRASIADO A BRASIADO A BRASIADO A BRASIADO Amém.